Salve corredores! Você sabia que no dia 9 de julho, agora de 2017, no dia 9 de julho, aqui em Jundiaí acontece a Maxi Corrida Noturna 9 de julho. Cara, esse evento já tem 7 anos, cara, é a sétima edição e é a única prova de corrida que eu participo da organização. Pra esse ano, assim, era uma prova pequena, cara, não estamos falando de grandes eventos, se você vier correr aqui, você vai ver, a gente vai ter em torno de mil corredores, mil e pouquinhos corredores. Agora, o que é legal dessa prova, cara, é que ela já é uma prova tradicional, ela acontece sempre no 9 de julho, que é um feriado, então você pode vir pra cá correr e voltar pra sua casa. E neste ano, em 2017, ela vai contar com alguns eventos paralelos. O primeiro é no dia 8 de julho, durante a entrega de kit, que acontece na Smart Fit do Maxi Shopping, aqui em Jundiaí. Às 6 horas da tarde, logo depois que terminar a entrega de kit, acontece a minha palestra em busca da maratona perfeita. Mas é a primeira vez que eu vou fazer essa palestra em Jundiaí, que é o lugar que eu moro. Então, eu tô mega feliz de poder fazer a palestra em casa. No dia seguinte, que é o dia da prova, a prova é uma prova noturna, a largada é às 7 horas da noite. Da 1 da tarde até as 4 da tarde, nós vamos fazer um workshop dentro da Smart Fit do Maxi Shopping, com grandes criadores de conteúdo de corrida pra web. A gente já tem esses nomes confirmados na nossa agenda aqui. O Maico do Canal Corredores, o Eduardo Suzuki do Tênis Certo, O Marcel do Mania de Corrida, o André Savasone da revista Contra Relógio, o Silvio Boia do programa Quilometragem, o Harry Thomas Júnior da O2 e também do blog do Harry, a Karina Teixeira, que é da Corredora da Vida Real. Cara, muita gente bacana vai participar, a gente vai trocar ideia, falar sobre criação de conteúdo de corrida pra web. Se você quer saber os bastidores de como se faz um canal de corrida, ou como se produzir um conteúdo de corrida pra internet, pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube, então você não pode perder esse workshop, vai ser muito bacana, você é muito bem-vindo, cara. Pra participar do evento do workshop e da palestra, é gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo deste vídeo, você pode entrar lá, fazer a sua inscrição. No dia do workshop ou da palestra, você tem que trazer 1kg de alimento não-pericível que a gente vai destinar pro Fundo Social de Solidariedade aqui de Jundiaí, beleza? Pra participar da corrida, toda essa galera que eu falei, vai correr a prova também, cara. No dia 9 de julho, às 7 horas da noite. Pra participar da corrida, eu vou deixar o link aqui embaixo, você faz a sua inscrição e participa da corrida. Beleza, meu camarada? Tá valendo, Max Corrida Noturna, 9 de julho, no dia 9 de julho, na Avenida 9 de julho, aqui em Jundiaí. Tô te esperando. Salve, corredores! Está começando, pra você que assiste pela web, mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Meu amigo, hoje é sexta-feira, você já sabe, toda sexta-feira eu te entrego de bandeja um calçado novo. Antes de mais nada, eu vou te dar alguns recadinhos, cara. Muito obrigado a todos que compareceram à palestra em busca da Maratona Perfeita. Lá em Porto Alegre, cara, na Paquetá Esportes, muito bacana, cara. Tinha quase 200 pessoas lá, fiquei tão feliz, bicho. Pô, foi muito legal. Muita gente que eu me comunicava pelas mídias sociais, acabei conhecendo pessoalmente. Foi um fim de semana inesquecível, cara. Obrigado a Paquetá Esportes, obrigado a Aisquece Brasil que proporcionou tudo isso. Obrigado ao aplicativo Vamo, que proporcionou as inscrições da galera gratuitamente. Muito, muito legal. Muito obrigado. Beleza? Não perca, na segunda-feira, a cobertura da Maratona de Porto Alegre aqui no programa Fôlego. Beleza, meu camarada? É isso. Segundo recado que eu vou te dar, cara, não sei se você sabe, mas eu fui convidado pela Mizuno Brasil para ser embaixador da Mizuno Uphill, cara. Uma das maiores provas do Brasil, se não for a prova mais icônica do Brasil hoje, porque ela tem vagas reduzidas, ela tem uma procura imensa. É muito difícil a galera conseguir se inscrever para a Uphill. Abre a inscrição, rola um sorteio, a pessoa tenta se inscrever. Tem duas distâncias, o 25 e o 42, que acontecem no mesmo dia e tem a terceira categoria, que é o desafio Samurai, que você corre o 42 de manhã e o 25 à tarde. Eu estarei lá, no dia 2 de setembro, correndo o desafio Samurai, cara. Para vocês todos que estarão lá também, vamos gravar um programa muito bacana lá na Serra do Rio do Rastro, na Mizuno Uphill. E eu, como embaixador, me foi dado, cara, uma... Algo que, bicho, eu não imaginei que eu ia ganhar, mas eu ganhei. A Mizuno virou para mim e falou assim, Gustavo, só tenho uma inscrição para a Uphill, cara. Então, é isso mesmo que você está escutando? Sim, você tentou lá se inscrever para a Uphill e não conseguiu? Pô, recebeu um e-mail falando que já estava lotado, que não tinha vaga para você, tenta no ano que vem? Então, suas esperanças renascem das cinzas, meu amigo. Sim, elas viram uma fênix. Aqui dentro da sua cabeça, você já deve estar pensando assim, meu Deus do céu, agora é a hora, o que eu tenho que fazer para ganhar uma inscrição para a Uphill e participar do programa Fôlego? Pois bem, é muito simples, cara. Quer dizer, não é tão simples assim, mas você vai entender. Primeira coisa, cara, você tem que estar inscrito neste canal, tá? Hoje é sexta-feira, o programa está no ar. Eu já postei no meu Instagram e compartilhei no meu Facebook uma arte falando sobre essa promoção. Para você ganhar esta inscrição para a Mizuna Uphill, você precisa compartilhar esta postagem que eu fiz no seu Facebook, estar seguindo o arroba Rangustavurã no Instagram e a Mizunobr no Instagram, certo? Essa é a segunda prerrogativa. E a terceira é mandar um e-mail para mim me dizendo por que você merece ser o grande ganhador da inscrição da Mizuna Uphill. Só que, nesse e-mail que você vai mandar para mim, você tem que mandar também um print da sua inscrição no canal do YouTube. Se você mandar só, eu mereço por causa disso, e não mandar o print da sua inscrição no canal do YouTube, não está valendo, velho. Você tem que provar para mim que você está inscrito no meu canal. Como que você faz isso? Você entra lá no seu YouTube e vai aparecer aquela janelinha inscrita, você dá um print da página e manda para mim. É isso que eu quero ver. Não adianta só falar, não. Você vai ter que provar. Entendeu? Então, simples. Vai lá no Instagram ou vai lá no seu Facebook e você vai ver a minha postagem de hoje de manhã. Aí você vai e você compartilha essa postagem no seu Facebook. Aí você vai e manda para mim um e-mail me dizendo por que você merece ganhar com o print da sua inscrição. O e-mail que você vai mandar, eu vou deixar aqui no GC, mas é informações.programafôlego.com.br. Está valendo. Se você não se inscreveu para Uphill porque não deu, essa é a tua chance, velho. Então, não perca tempo. Fechou? Bom, já que a gente está falando de Mizuno, de Mizuno Uphill, hoje eu vou falar de um tênis da Mizuno, cara. Este aqui é o Mizuno Synchro MX nº 2. Quando o Synchro foi lançado, eu fiquei muito curioso, cara. Para mim, direcionava aí que a Mizuno estava achando uma nova linha de calçados. Eu fiquei muito feliz com o lançamento desse tênis, cara. Primeiro porque é uma alternativa diferente, cara. É o que a Mizuno sempre praticou no mercado. É uma entressola diferente. É um sistema diferente. Eu imaginei que deste calçado, do Synchro MX nº 1, sairia uma linha nova de calçados, todos eles com uma entressola, sem placa de estabilidade, sem a placa Wave. Eu estava enganado, cara. O Synchro não virou uma linha, uma grande linha. Essa informação que eu tive de bastidores acabou não procedendo. E eu vou te falar por quê neste review. E também vou te falar o que tem de novo no Synchro MX nº 2. Tem bastante coisa nova, cara. Apesar de ele ter mudado pouco, ele mudou em alguns fatores que eu considero muito interessantes, muito importantes. Está valendo para você que curte o programa Fôlego. Mais um quadro testamos. Hoje com o Mizuno Synchro MX 2. Muito bem, meu camarada. Então, está valendo para você. Esse aqui é o Synchro MX nº 2, cara. Como eu te falei, o primeiro modelo, ele vinha de encontro com tudo que a Mizuno já tinha feito. Em fevereiro, você sabe, eu estive lá na Mizuno. Eu conversei com os planejadores de calçados, com os engenheiros de produto. Falei com um monte de gente lá dentro. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que, cara, eu não vi muitos esforços e muita atenção da Mizuno em cima deste calçado. Quando esse tênis foi lançado em 2016, o MX nº 1, foi muito engraçado porque ele foi lançado em março ou abril de 2016, não estou lembrado. E foi muito engraçado porque eu saí da Fjord e fui para a Maratona de Londres. Cheguei na Maratona de Londres, que é uma das feiras mais completas do mundo. Tinha um super estande da Mizuno lá dentro, enorme. E, cara, não tinha um par do Synchro. E eu achei isso muito esquisito, cara. Conversei lá com o pessoal da Mizuno. Não tem o Synchro? Poxa, já chegou no Brasil. Como é que vocês não têm aqui? A mulher não sabia me falar. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei sabendo mais para frente que essa primeira leva do Synchro teve um probleminha de fabricação. Então, o que aparenta é que ele foi para o mercado, foi tirado do mercado. Tanto que você encontra o Synchro para vender o nº 1 com um preço bem abaixo do mercado. Eu não sei te dizer exatamente qual foi esse problema, mas, se eu não me engano, diz respeito ao material de entressola. O material de entressola deste tênis é o mesmo material do nº 1, só que, claramente, veio sem problema de fabricação desta vez. Mas, talvez, esse pequeno problema tenha dado uma zicada no Synchro, entendeu? E eu... O que me deixou muito chateado, porque, sinceramente, é um dos calçados que quase entrou no meu top 5 do ano passado, porque era uma ruptura completa com um paradigma da Mizuno. E, nesse ano, me deixou mais animado ainda, porque é um calçado que me agrada muito em termos de estrutura, o que ele tem para oferecer. Ele atende a muitos corredores, mas tem algumas coisas que ele deixou a desejar. Bom, vamos lá para a VIRB, então. Você já vai ver de perto. Este aqui é o Mizuno Synchro MX nº 2. Como você pode ver, ele tem um cabedal inteirinho forjado em mesh, diferente do seu modelo nº 1. O mesh dele é um mesh com perfurações menores do que o nº 1, mas ele tem mais mesh do que tinha no modelo anterior. O que você quer dizer com isso, Gustavo? Eu quero dizer aqui o seguinte. No modelo anterior, ele tinha uma linha de suporte aqui, na parte da frente, e daqui para trás, tinha esse material emborrachado que você vê aqui na parte de trás. No MX nº 2, o mesh vase, ele vem até aqui, a parte externa do tornozelo, e na parte interna do pé, ele vai até aqui, até embaixo do arco do pé, é mesh. Ou seja, este tênis respira mais do que o seu modelo anterior. Tem menos linhas de suporte na parte da frente, e a única estrutura que ele tem de sustentação do cabedal é aqui a logomarca da Mizuno, tanto de um lado quanto de outro. A linha dos ilhoses é uma linha emborrachada, a biqueira também, o mesmo material emborrachado que você tem, tanto na lateral do tornozelo, como na parte de trás do contraforte. O clipe de contraforte mudou também. Se você for ver o review do número 1, que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver que ele tinha um clipe de contraforte mais raso, o clipe de contraforte está mais alto, está mais rígido também. E a gente tem um material duplicado de colar, o colar ficou mais alto também, e ficou mais rígido, e mais duplicação de espuma no colar. A língua continua sendo a mesma língua, atachada lateral do calçado, com preenchimento de espuma natural, nada exagerado. Ele nasceu para ser um calçado intermediário, mas, infelizmente, ele tropeçou na saída da fábrica, cara. Ele ia ser um calçado intermediário e virou um tênis de rodagem. Por que, Gustavo? Porque ele nasceu para ser um tênis de 280 gramas no seu modelo número 1. Chegou para a gente com 305 gramas. Se você for ver no review, você vai ver que o 40, acho que tinha 280, o 42 chegou para mim com 305 no modelo anterior, e neste modelo número 2, o 42 chega para mim com 323 gramas, meu amigo, 323 gramas, ele acaba com a sua própria possibilidade de ser um calçado intermediário. Ele é, sim, meu amigo, um tênis de rodagem para quem tem pisada neutra. Fechou, meu camarada? Bom, já matei o cabedal, vou só falar um pouquinho do cadarço, que é um cadarço de material normal, não é aquele cadarço elástico. como ele tem um suporte na linha dos ilhoses aqui bem rígido, e o cadarço não é um cadarço elástico que ajuda a trazer a amarração mais para perto, você acaba com o mesh com as mesmas rugas que o mesh tinha no modelo número 1. Talvez até mais, porque por conta de ter mais mesh nesse calçado do que tinha no modelo anterior, ele acabou bem enrugadão, olha cara. Eu vou falar sobre isso nos pontos positivos e negativos. Bom, vamos à entressola do Mizuno 5MX, vamos lá. você já está vendo o Mizuno 5MX em seu solado, em sua, desculpa, em sua entressola, tudo que é azul marinho que você está vendo aqui é o solado AP+, tudo que é branco é o solado Euphoric X. O Euphoric X é a evolução do Euphoric, que é um material de EVA, um material de espuma. Toda vez que a gente vê um calçado com duas densidades de EVA, uma agindo contra a outra, a gente tem um calçado que preza mais pelo amortecimento, preza menos pelo retorno de energia. Então nós temos um calçado que teoricamente vai ser mais amortecedor do que responsivo. Muito bem, meu camarada. Vamos falar de solado, depois a gente vai fazer uma apanhada geral e eu vou te falar o que eu achei por fim do Mizuno 5MX. Você já está vendo o solado? É praticamente uma grande placa de borracha injetada. A borracha é a borracha X10, que você já sabe, ela é feita com base de carbono, então ela é uma borracha que dura pra caramba, meu amigo. Como você praticamente não tem o 4QX vazando, é um solado que vai durar pra sempre, cara. Como eu já disse no modelo número 1, ele tem uma aderência bacana, serve até pra você fazer um treininho de pista e temos aqui duas linhas de flexão. As duas linhas de flexão fazem o calçado flexionar nesses dois pontos, mas não é aquela coisa que você espera. Apesar de eu achar que o toe box é largo, ele fica meio perdido, esse tênis fica meio perdido, cara, em que prateleira ele pretende entrar. Vou ser sucinto pra você entender. Por exemplo, esse toe box é mais largo do que a maioria dos calçados intermediários. No entanto, ele tem um clipe de contraforte super rígido, parecido com um tênis de competição, mas o toe box largo ele não tem nada a ver com um tênis de competição. Então ele fica meio perdidão. Ele poderia, por conta do toe box largo, ser um pouco mais flexível, atender um pouco mais os caras que curtem uma corrida mais natural, mas não, ele não é tão flexível, é um pouco mais duro. Então, ele se perde um pouco em que prateleira gostaria de estar. E isso era totalmente aceitável quando se tratava do síncron número 1. Mas como a gente está falando do síncron número 2 e não veio uma família de síncron atrás e esse é um tênis que já está na sua segunda versão, então teria, teoricamente, que ter evoluído, faltou descobrir aí a prateleira que ele vai se encaixar, cara. Ele tem que decidir. Eu vou para a prateleira da rodagem, vou ficar ali amortecedorzão e não vou flexionar nada ou então vou ter um toe box mais largo, vou ter menos contraforte, vou ser um cara mais flexível, vou diminuir meu drop, que aliás, vamos completar, é um dos grandes problemas desse tênis. 12 milímetros de drop é drop para dar com pau, né meu irmão? Então, podia ter um pouquinho menos. Beleza? Bom, vamos aos pontos positivos e negativos do Mizuno Synchro MX número 2. Bom, primeiro eu acabei de falar o drop, cara. É até chovendo molhado, cara, falar isso, porque você assiste o Fôlego toda semana, você assiste o Testamos toda sexta-feira, você sabe que toda vez que pintar um tênis com 12 milímetros de drop para mim aqui, eu vou dar porrada nele, cara. Eu vou bater de frente, porque não é legal 12 milímetros de drop, cara. Tem muita gente que usa o drop alto. Vamos, recapitulando para você que chegou agora e está de gaiato. Drop é a diferença da parte de trás, da milimetragem, da parte de trás da entressola para a milimetragem da parte da frente. Então, aqui tem 12 milímetros a mais do que aqui na frente, cara. isso dificulta ao cara fazer a pisada com o médio pé, cara. Então, se você é um corredor de médio pé, com 12 milímetros de drop, é dificulta, cara, a tua vida. É impossível você fazer? Não, não é impossível. Você pode fazer. Se você pegar os quenianos que correm em altíssimas velocidades com a passada perfeita, o cara não encosta qualquer no chão, mesmo com calçados de 10, 12 milímetros de drop. Mas, para a gente que é corredor normal, cara, que cansa, que prona no meio da prova, que corre longas distâncias e do meio para o final está arrebentado e aí esquece da qualidade da técnica da passada e acaba pisando de qualquer jeito, 12 milímetros de drop ele é uma barreira para quem quer pisar com o meio pé. Então, não é 8, não é 9, são 12, cara. É muita coisa, é um salto. E as características desse tênis combinariam perfeitamente com um drop de 8 milímetros, com um drop de 6 milímetros. Seria muito legal ver o 5 nessas características de drop um pouquinho menor. Já falei outras vezes também, mas, cara, eu já falei até lá para o Sr. Mizuno, cara, é isso. Bom, o segundo ponto negativo, ele segue amarrotando, cara, ele segue amarrotando por quê? O primeiro já amarrotava, cara, tinha um probleminha de mesh no primeiro porque o mesh era super aberto, mas o toe box era largo e faltava estrutura para manter o mesh amarrado. É a mesma coisa que acontece com os calçados da linha Zoom da Nike, que também tem pouca estrutura de contenção e para segurar o mesh no lugar e trabalham com o mesmo tipo de mesh, o mesh da Nike é muito parecido com esse mesh do 5, então ele amarrota mesmo, cara. E aí não faz mal nenhum, não vai prejudicar a tua corrida em nenhum momento, mas visualmente um tênis que tem poucos quilômetros rodados, esse tênis aqui não tem 50 quilômetros rodados, você já consegue ver os vincos de amarrotado e não é legal, cara. outro ponto que eu também não gostei muito foi o clipe de contraforte, cara, ele ficou mais alto e mais rígido, não combina muito com o que esse tênis se propõe, se fosse um calçado de competição, eu entenderia o clipe de contraforte mais rígido, mais forte, mas nesse caso eu não entendo muito bem, poderia ter mantido o clipe de contraforte um pouquinho mais baixo, eu acho que funcionaria melhor. Faltava um pouco de estrutura, beleza, deu uma duplicada no colar, ficou um colarzinho um pouco mais abraçando mais o teu pé, mas o clipe ficou muito, muito rígido mesmo. E o terceiro ponto negativo, cara, que não posso deixar de falar, ele está mais pesado, cara, são 323 gramas pesados na balança modelo 42, o que faz com que ele saia da prateleira dos tênis intermediários e vá para a prateleira dos tênis de rodagem e aí a competição dele fica muito desleal, cara, porque aí tem Nibus, aí tem Salcon e Triumph, aí tem Gadidas Ultra Boost, aí tem Supernova, Volmero, e aí fica uma briga briga de cachorro grande. Beleza, vamos aos pontos positivos do Mizuno Synchro MX. Cara, esse tênis tem uma base e um toe box extremamente largos e esses dois elementos fazem com que a sua pisada seja extremamente confortável dentro do tênis, cara. Dupla densidade de entressola, base larga e toe box largo. Toe box é largo, cara, eu vi gente falando que não é não, toe box é largo, cara, é mais largo que o normal, é bem mais largo que o normal, é bem mais largo que os calçados intermediários e de rodagem da própria Mizuno, é mais largo que o Pro Runner, é mais largo que o Creation, é interessante, a base larga e o toe box largo, para mim, muito, muito bacana neste tênis. O segundo ponto positivo, cara, que eu não posso deixar de falar é que, cara, eu tenho muita fé neste tênis. Eu já falei isso aqui outras vezes, pô, eu dei uma opinião que acabei, que acabou não se tornando verdade, né, eu apostei que a Mizuno apostaria nesta linha e criaria outros calçados para o mercado brasileiro e para o mercado mundial, não foi o que aconteceu. Talvez o que explique isso tenha sido realmente essa falha de produção do primeiro modelo, mas que eu acredito muito nesse tênis, eu acredito muito nesse tênis, cara. Eu acho que deste molde, desta estrutura, pode sair algo muito legal para a própria Mizuno e para a gente que gosta de correr com calçados de espuma, que gosta de uma base de EVA, que gosta de toe box largo, gosta de um tênis intermediário. Ele tem muito a oferecer. A evolução do 1 para o 2 não foi o que eu esperava. Eu esperava um calçado mais leve, eu esperava um calçado com menos drop, não aconteceu. Vamos ver o que acontece no 3. Beleza, meu camarada? Se você gostou, este aqui, recapitulando para você, é o Mizuno Synchro MX número 2. É um tênis que está vindo no mercado por R$ 499, tem 12mm de drop, pesa 323g. É um tênis para quem tem pisada neutra. Se você tiver afim de comprar, vou deixar o link aqui embaixo. do Programa Fólico. Olha, a partir de hoje, fica sempre ligado na descrição, porque vai pintar a promoção para você. Toda vez que eu fizer o review de um tênis e ele tiver uma promoção que eu puder oferecer para você, eu não vou falar no vídeo, mas eu vou colocar na descrição. Então, fique ligado na descrição. Se tiver promoção dos 5, você vai entrar ali, já vai ter promoção, você vai poder clicar no link e gastar a sua promoção. Fechou? Não se esqueça, comprando pelo link do Programa Fólico, você está nos ajudando e ajudando você mesmo, porque a gente vai continuar aqui te servindo de informação toda sexta-feira. Valeu, meu camarada. Espero que você tenha gostado. Esse foi o 5 Remax, número 2. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail ou então cadastre o seu e-mail e abre uma conta no YouTube que é bacana, porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fólico, vai lá e inscreva-se que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho